O direto da Vila de Olímpia, o transmissão nacional dos Atas Júlios, Tantos e Nacional... Papita, a arbitragem, tá na tela o Cruzeiro pra você. E com muito prazer nós estamos abrindo o microfone da Reni Bandeirantes pra essa figura extraordinária do futebol do Brasil. Quem é que não se lembra do nosso pé atômico, né? O nosso querido e incrível Nelinho, grande jogador do futebol brasileiro. Boa noite, Nelinho. A tela é tua. A expectativa de Cruzeiro e Colo Colo aqui no estádio de Belo Horizonte. O nosso estádio, Bideirão. Boa noite, Datena. Boa noite, amigos da Bandeirantes. Você bem disse no início da sua transmissão que os problemas maiores do Cruzeiro são os péssimos resultados obtidos dentro do Campeonato Nacional. E pra piorar as coisas, o problema acontecido durante a semana entre o Boiadeiro e o doutor Ronaldo da Natharéa. Veio que mutuar mais ainda o ambiente. E os jogadores vão ter que colocar os nervos no lugar. Tem que ter tranquilidade pra poder conseguir uma vitória em cima dessa grande equipe que é o Colo Colo. E durante a nossa transmissão, o nosso querido Flávio de Cavalho vai colocando pra você as informações a respeito desse time do Colo Colo que é vice-campeão chileno. O atual campeão, ao que me parece, é o Cobre Lua que venceu essa equipe no último domingo na última rodada do Campeonato Chileno. Tem muita gente conhecida aí e tem uma estrela no banco, hein? Tá aí o careca pra você, voltando em forma. Grande jogador de terceiro futebol de Portugal. Tapininho tá legal para o Ronaldo, que é estrela no time da casa. Vai bater! Na balca de um minuto e trinta e quatro segundos do primeiro tempo aqui no Ribeirão com o relâmpago do Luiz Fernando Canizabéz. Requentando a entrada na grande área. Bateu vive de perna à direita. O goleirão Ramírez vem, viu? Você tá revendo o lance aí no contrapé do camisão do time chileno. Um grande gol do Cruzeiro. Dá tranquilidade em você, Flávio de Cavalho. A jogada começou com o 16 careca que arrancou quase do meio-campo. Passou por dois jogadores. Lançou pro Ronaldo, que viu muito bem a entrada do Luiz Fernando. E aí, não deu outra de perna à direita sem qualquer chances para o goleiro Marcelo Ramírez. Começa quente o Cruzeiro. 1 a 0. O da história do jogo com esse gol a la Fórmula 1, Belinho. Sem dúvida alguma. Os problemas que existiam antes da partida aparentemente deixam de existir. O Cruzeiro vai ter mais tranquilidade agora para sair nos contra-ataques. O time do Polo Polo vai ter que sair em busca do empate. E com isso, com jogadores rápidos, como o Careca, inclusive por essa jogada que ele fez, é que ele deve insistir nesse tipo de jogada para que possa ampliar o marcador. Começa bem o Brasil na parada da Supercopa. Lembrando para você que o Cruzeiro é só bicampeão da Supercopa, né? Corre atrás de um título que seria simplesmente maravilhoso do tricampeonato da Supercopa. E tem jogador do Colo-Colo caído, me parece o Patrício Yannes. A distância daqui a pouquinho a gente confirma. Agora, Datera, foi o primeiro gol do Cruzeiro contra o Colo-Colo em toda a história desses dois times. Porque na Libertadores, de 91, 2-0 a 0, tanto aqui em Santiago. E depois se enfrentaram novamente na Recopa, final da Recopa Sul-Americana, em Kobe, no Japão, outro 0 a 0. E o Cruzeiro perdia naquela ocasião nas penalidades. Portanto, 3 jogos, 3-0 a 0. E o primeiro, e aqui de Luiz Fernando. Jogador chileno continua sendo atendido aí, pelo menos colocado na maca, vai ser retirado de campo. Momentaneamente com 10 jogadores em campo e perdendo por 1 a 0 no gol relâmpago do time do Cruzeiro, a representação do Colo-Colo do Chile. E a ordem do técnico Carlos Alberto Silva é para o Paulo Roberto, que chuta muito forte, tentar um chute, pelo menos direto, porque o campo está molhado e pode até que ser que dê alguma coisa, mas bateu diferente. Ademir, abertura ali no fundo, o Carec começou mostrando as suas credenciais do jogo de hoje, hein? Pediu o Ronaldo aqui no meio, você está vendo, se fecha o time chileno. Cruzamento vem na medida, tentava uma chaleira ali dentro da grande área, o Cruzeiro também está abusando, né, do seu poder de atacar nessa partida de hoje. Era isso que o Carlos Alberto queria. Mais uma tentativa do Luiz Fernando, que fez um golaço no começo da partida aqui no Mineirão. Bandeirantes, o canal do esporte. E o que? 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 Na marca dos 5 minutos do primeiro tempo de partida, aproximadamente 2 e 30 jogados da realidade, né? O Cruzeiro já mete 1 a 0, um golão do Luiz Fernando no meio da avenida. Começa com muita tranquilidade o time da casa, como disse o Delingo, pelo menos os resultados negativos, por enquanto, estão esquecidos e relegados ao segundo plano. Donato, lateral esquerdo, a abertura veio no fundo. E o jogador que estava caindo da tela é exatamente o Vega, jogador de meio campo, que está bancando um pouco. Ronaldo pediu outra vez aqui no meio. O time do Colo-Colo tenta se organizar dentro de campo, tenta se achar o Contreiras. Esticado ali, 500 milhas para o Patrício Iannis. Domínio de bola do time cruzeirense, que está literalmente jogando em casa. 1 a 0 para o Cruzeiro na abertura da Supercopa. Ser ligado na bande, daqui a pouquinho tem Santos e Nacional. Supercopa amanhã também, São Paulo independente da Argentina, com o Luciano Juarez e o Eli. Ronaldo pode até meter na grande era se conseguir o cruzamento. Até o Paulo Roberto, capitão com muita tranquilidade e experiência aqui atrás. O Cruzeiro vai buscando as alternativas, procurando achar um espaço no sistema defensivo do time aniversário. E a gente lembra, o telespectador da Bandeirantes, que apenas dois jogos, Cruzeiro e Colocolo. Hoje aqui, e dia 12 em Santiago. O saldo de gols é muito importante para a classificação. Clareou para o Ronaldo, fez uma fieira ali na entrada da grande era. Luiz Fernando bateu. Outra liberdade total para o camisa 10 do Cruzeiro. Ele entrou com determinação de bater. E está batendo, Flávio. O Ronaldo fez boa jogada. Ele viu depois da entrada do Luiz Fernando, que meio sem jeito, acabou chutando por cima. Está caído o goleiro Marcelo Ramírez. Outra lembrança ao torcedor da Rede Bandeirantes, o telespectador da Bandeirantes, é que no atual campeonato chileno, o time do Colocolo é o líder com 20 pontos. A Universidade Católica tem um jogo a menos. Tem 18 pontos. O Cruzeiro, no seu grupo, o grupo B, é o vice-lanterna. Está a praz apenas do Botafogo, que tem um ponto. Está junto com o Bahia. O Cruzeiro tem três pontos no campeonato brasileiro. Dalinho, está um filé aqui atrás, principalmente para o Luiz Fernando bater, no meio da avenida, toda hora está livre o camisa 10 do Cruzeiro. Além dessa boa jogada que o Cruzeiro tem feito, também seria uma grande jogada se essa bola se deixasse passar para o Nonato, que aparecer pelo lado esquerdo, livre, para também poder bater a gol. É uma jogada que a gente sente que vai ter mais liberdade de ser feita, será pelo lado esquerdo. O Paulo Roberto está sendo mais marcado do que o Nonato. e o Nonato também é um grande jogador, apoia muito bem e por ali pode se criar grandes jogadas com careca caindo nas costas do lateral. Somente o Edenilson que tem que soltar a bola com mais rapidez. Já está conduzindo demais e isso acaba atrapalhando os contra-ataques. Na marca dos 7 minutos e 50 segundos do primeiro tempo. O time chileno já sentiu que a coisa vai ser completamente negativa para o seu lado, está tentando aí manter o resultado de derrota por 1 a 0. Quanto menos gols ele tomar aqui, melhor. Porque tem o jogo da volta lá em Santiago. Tocada a bola até o Ronaldo. Corte do Reyes aí no meio de campo. Recuperação do time do Cruzeiro. Está aceso o Luiz Fernando aí. Vai sobrar tranquila, isolado aí na tua tela. O Baena, deixando de graça para as mãos do Ramires. Começo da partida para você aqui em Mila Gerais, no Mineirão. Arbitragem dando falta para o time do Colo-Colo. E você vê, não tem pressa absolutamente nenhuma em tentar armar a sua jogada de ataque. E já está perdendo por 1 a 0, hein? Um golaço do Luiz Fernando a 1,30 no primeiro tempo de partida. Está aí o Contreiras. O Ronaldo vai passando aqui na tua tela. Você está vendo o cruzamento vem do Contreiras na grande área. Corte da zaga através do Ademir. Sobra espirrada tranquila para as mãos do Sérgio na Bandeirantes, o canal do esporte. Transmissão do Jota para você já estava impedido. O camisa 17 do time do Colo-Colo incompleto impedimento do Patricianes. Deu sequência na jogada, o Bandeira já estava apontando ao mês e meio. E a arbitragem vai chamar a atenção, não. Ficou apenas no papo, né, Flávio? É, ficou apenas no papo. A gente informa que o time do Colo-Colo para chegar à Supercopa de Campeões da Libertadores foi campeão da Libertadores em 1991 numa final em Santiago, onde venceu a Olímpia por 3 a 0. O Cruzeiro foi campeão da Libertadores em 1976 numa final no Chile, numa partida extra contra o River. O Nelinho, inclusive, jogou nessa partida. Jogou e jogou barbaridade, como sempre, né? Chamava a bola de você. Essa veio no meio da avenida. O goleirão foi obrigado a se ajoelhar para catar o Ramires, camisa número 1. O pessoal não está confiando muito, não, no camisão da representação do Colo-Colo. Foi ele que despachou. Você está enquadrado no detalhe da tela da Bande. Estava o goleiro para você. Bote da zaga do Cruzeiro. Falta em cima do camisa 17. O Patricio Yeres, mais uma vez. E o titular é o goleiro Moron. Ele está suspenso porque foi expulso na última partida do ano passado da equipe do Colo-Colo contra o Olímpia. Também Viltins e Mendonça, jogadores que não atuam hoje porque foram expulsos na última participação do Colo-Colo na Libertadores, o ano passado, na Supercopa de Libertadores. Esse aí é o Margas. Lançamento outra vez da grande área do Cruzeiro. Está bem no seu sistema defensivo, hein? Cote de cabeça no segundo andar. Tentava o apoio do Edmilson lá pela esquerda. Ramírez vai sair jogando até o Baena. Se complicou. Bem, o Careca se intrometeu na jogada. Vamos com o Cruzeiro. Ronaldo. Está bonita a história do jogo, pelo menos até agora, para o time da casa. Não nesse contra-ataque aí. O lance é perigoso, hein? Na cara do gol. Tentativa do Patricio Yanes quando o Serjão vinha para a defesa. O corte no meio do caminho da zaga do Cruzeiro, mas muita liberdade do contra-ataque. Esse contra-ataque é perigoso, né, Dalinho? É muito perigoso. O Cruzeiro tem que tomar muita atenção na hora que sai para atacar. Os seus jogadores, inclusive, quando tem a bola, tem que valorizar mais a posse de bola. Careca tem o Ronaldo ali no meio. Pediu a falta do Vargas. O juiz deu sequência? Não, deu uma falta. E dali é uma oportunidade legal para o cruzamento na grande área, Flávio. E o técnico do Colo-Colo, o Mirko Iozzi, que está ali à beira do gravado reclamando daquele último lance do contra-ataque do Colo-Colo. Mas aqui, o Careca botou na frente e o camisa 4 não teve outra alternativa da equipe do Colo-Colo, a não ser fazer a falta que o Paulo Roberto vai cobrar. Falta com cheiro de gol, outra vez para o Cruzeiro, que já está metendo uma a zero do Colo-Colo. Cruzamento saiu na jogada ensaiada, outra vez para Luiz Fernando, corte da zaga, outra vez do time chileno do Colo-Colo. O Paulo Roberto pode até bater. Eu repito, os caras não estão confiando absolutamente nada no camisão. Ramires do Colo-Colo estão tentando e desperdiçando boas oportunidades. Tem que trabalhar mais, né, Nelinho? É, tem que trabalhar mais. Agora tem que tomar atenção ao seguinte, quando o Cruzeiro sai com a bola dominada, o Hurtado vem, se preocupa, marca o Paulo Roberto, o Vegas volta pelo meio, só fica na frente o Ian. Esse é um jogador perigoso no contra-ataque. Pela direita do time deles, não tem ninguém aberto marcando o Nonato. Então é uma jogada que pode ser, pode insistir por aquele lado. Mas tomar uma cautela, porque por ali também pode o contra-ataque. E se pega, é bom de bola, hein? O Camisa 9 costuma meter gol. O toque com o desvio da zaga cruzeirense, pegou na mão do jogador do Cruzeiro, ficou pedindo o penal, o juiz não deu nada, ficou bravo o Camisa 9 do Colo-Colo. Toque outra vez da equipe cruzeirense, no meio de campo para o Macalé. Luiz Fernando já ligou para o Ronaldo. O próprio Luiz Fernando pediu, está muito congestionado aquele setor. Olha que boa abertura pela direita, é bom lance outra vez para o time estrelado, das Minas Gerais. Vai ganhar o escanteio? Saiu a bola, o bandeira deu. Quando o goleiro pegou, já estava fora de campo, o escanteio para o Cruzeiro bater, está 1 a 0, ao vivo aqui na Band Supercopa para você. Está aí o Paulo Roberto, ajeitando com muito carinho a bola, o capitão, camisa 2 da equipe do Cruzeiro. Grande área está congestionada, Luiz Fernando ali, o toque de cabeça, com a bola saindo pela linha de fundo, com ampla liberdade outra vez para o Ronaldo. Está fácil, e aí atrás Flávio de Carvalho. Está tão fácil que o Flavio estava olhando para as nuvens quando pintou essa bola para o Ronaldo tocar em cabeça. Você conferindo aqui na Band, o canal do esporte. A nossa preocupação da terra, é que o pessoal do Colo-Colo está ali fazendo uma pressão incrível. O Baena acabou se complicando, Edmilson meteu na grande área, e o corte de cabeça outra vez da zaga, através do Reyes. E o pessoal está vindo aqui no túnel, reclamar com o Márcio Rezende de Freitas, da arbitragem do senhor Rúlio Matos. Portanto, muita pressão do pessoal do Colo-Colo. Pode pintar o cruzamento do Miguel Ramírez. E pés na direita foi Ienhas, outra vez com total liberdade para o time do Colo-Colo. O Serjão catou, mas estava aberta. A defensiva do Cruzeiro ali atrás, hein? Tem que tomar cuidado, já chamou a atenção o Nelinho. Deu para a gente notar aqui, que no contra-ataque, o time chileno realmente é muito perigoso. Esse hurtadão, só para ratificar a informação do Flávio, é aquele hurtado na seleção do Equador, viu, rapaz? É a primeira partida internacional dele, pelo Colo-Colo. Corte da zaga chilena, Miguel Ramírez aqui atrás, a falta em cima dele, fica reclamando. O jogador, camisa 10 do time do Chile, está aí para você, o Baena, camisa 3. Joga de Líbero aqui atrás, ao Contreras tentando a abertura. Vargas vai lá pela direita, como toda armação de um técnico europeu, né? Do Croata, treinador da equipe do Colo-Colo, não guarda a posição praticamente do seu time. É o futebol moderno, que daqui a pouco, o Delinho vai analisar também, em detalhes para você. É sempre bom ter contato, com esse tipo de esquema. O Ronaldo está tentando individualizar a jogada, acabou dando certo ainda para o Cruzeiro. Tareca de calcanhar, está gastando a bola. Ademir vai tentar a abertura para o Paulo Roberto. Olha que linda oportunidade para o Paulo Roberto, ia bater, com a parte externa do pé, o cruzamento ia sair com efeito da grande área. Acaba ganhando outra vez o escanteio, o time estrelado das Minas Gerais. Na marca dos 16 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro está metendo o basero, gol do Luiz Fernando, um gol relâmpago, aqui no Bideirão. Para mim foi o escanteio, vamos ver o que o Bandeira deu, deu o escanteio mesmo. O juiz também está confirmando, a arbitragem confirma mais o escanteio para o Cruzeiro. Paulo Roberto ajeita outra vez com muito carinho, está aí o Luiz Fernando isolado, isolado no meio dos jogadores chilenos. Cruzamento com a bola pelo alto, o corte de cabeça deu certo ainda para o Vega. Ele matou no Gogó esta bola, todo esquisitão, né? Ademir vem cortar. Já ficou na saudade com o Patrício Ienhas. Arbitragem apontando de forma acertada, falta em cima do jogador chileno. Contreiras vai levando. Ferragutic pediu aí no meio, o careca fechou, você vê. Se interpõe na jogada, o camisa 16 da equipe do Cruzeiro. Toca a bola o time chileno, apesar do resultado negativo, está perdendo por 1 a 0. Procura achar com tranquilidade o caminho do gol. Não se desesperou, não. O Colo-Colo. Hurtado se complicou. Vai sobrar para o Miguel Ramírez. Veja aí liberdade de trabalho do meio de campo do time do Chile. Contreiras. Até o Hurtado. Ademir tentou tirar. Para o Patrício Ienhas, sobra a bola. Que dividida feia, o careca ergueu o pé, mas o chileno também ergueu, né? Preferiu aproveitar para marcar falta contra o time do Cruzeiro, no juizão do jogo. E a grande preocupação do técnico Carlos Alberto Silva é quanto ao Macalé. O Macalé é um jogador de ataque e está jogando hoje ali para pampar, ajudar a defesa. Ele está gritando muito, pedindo mais marcação do Macalé, ajudando o meio campo. Só que a coisa não está acontecendo. Por isso, os contra-ataques perigosos da equipe do Colo-Colo. Esse é o Margas isolado aqui na tela da banda e fez uma besteira do tamanho do Brasil. Tomara que ele continue assim até o final do jogo, hein? Delinho, parece que o Cruzeiro parou na sua tentativa de chegar ao gol aniversário. O time do Colo-Colo se tranquilizou. Enfim, o que é que você está vendo e pode falar para o amigo da banda aqui na faixa nobre do esporte? Na realidade, o Cruzeiro diminuiu o seu ritmo. Quando levou dois contra-ataques, já ficou mais preocupado, mais cauteloso atrás, já está procurando sair com mais certeza aqui de trás. O Nonato, como pode ver nesse mulato, já recebe, continua recebendo a bola livre e por ali pode-se criar grandes jogadas. E o Flávio bem disse, o meio de campo do Cruzeiro hoje não é o meio de campo marcador, a não ser o Ademir. Os outros três jogadores são jogadores mais ofensivos. E aí pode estar um problema também quando aconteceram os contra-ataques por parte do Colo-Colo. Tentativa foi do Careca mais uma vez. Tranquilidade no meio do campo para o Salvatierra. Olha que boi, chegada para o Hurtado, do jeito que ele gosta, hein? Ademir tem que fechar. Ele no meio, o Iainas já fechou. Pode meter o cruzamento de perna, trocada de perna à direita. Vem chegando o Colo-Colo. Se fecha o time do Cruzeiro. Está em casa, está com tranquilidade para o time do Brasil. Está com o Paulo Roberto para o Ademir. Veja que avenida aqui no meio de campo. Que tranquilidade para o time brasileiro armar. Aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Joga com dois líberos. Um atrás e um à frente da linha de zagueiros. O time do Colo-Colo, dificultando sensivelmente a evolução tática também do time do Carlos Alberto Silva. Que olha, conseguiu um gol na abertura do jogo. Que melhorou incrivelmente o quadro, a história do jogo. Como já disse também o Dalinho. Careca. Enrolou demais. Ferragutti em cima dele. Olha como os chilenos pegam, ó. Fica difícil. A mim foi falta. O juizão não deu absolutamente nada, né? É, ele puxou o pé de apoio do Careca na frente do senhor Julio Matos. E o Cruzeiro joga hoje sem Douglas e sem Rogério Laje. Jogadores que o técnico gostaria de contar com eles. Mas eles também foram expulsos na última partida do Cruzeiro. O ano passado, na final, quando o Cruzeiro jogou em Buenos Aires na final da Supercopa. E de Wilson até o Ronaldo. Armou pra perna direita. Desvio da zaga chilena. Vai embora pela linha de futebol. Mas saiu uma pedrada do Rodaldo. O camisa 9. Com o endereço certo, com certeza, para o ângulo esquerdo superior da beta do camisa 1. Rabires, do time do Colo-Colo, daqui a pouquinho na linha. Paulo Roberto vai meter aí na grande área. Veja pra você mais uma vez o capitão da equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte. Essa vem viajando pelo alto. Detona a zaga do Chile, tirando dali. E aí é que a coisa pega. Olha o contra-ataque aí. Contreiras. Dois jogadores do Cruzeiro em cima dele. O Hurtado vai receber. Quando já recebeu, o Ademir chegou. Toque do Hurtado foi com muita inteligência para o Vega. Paulo Roberto tem que tirar, atirou. Saiu meio espirrada, mas acabou dando certo, né? Hurtado já tomou. Deu bobeira o camisa 13 Robson da equipe do Cruzeiro. Não pode vacilar não, rapaz. Yannes vai levando o C7 até o Marcelo Vega. Para o Hurtado. Veja como chega. O toque saiu de cadela, graças a Deus, para o time do Cruzeiro. Tá com a arma na mão, quer dar tiro, né, Nelinho? O Careca. O primeiro gol do Cruzeiro saiu justamente porque o Careca, quando pegou a bola em contra-ataque, deu velocidade e tocou a bola. Agora passou a prender a bola e as jogadas diminuíram. As chances de gol desapareceram. Na última jogada, o Ronaldo, com a bola dominada, limpou. Tava com o Careca, sua direita livre para passar. Foi egoísta e tentou o chute a gol. Poderia ter passado, porque seria a melhor jogada naquele momento. Da marca dos 22 minutos cravados de luta aqui no Mineirão, em BH para você. Cruzeiro tá metendo 1x0. Cruzeiro que é Brasil na parada. Em cima do Colo-Colo do Chile. Daqui a pouco tem Santos e Nacional pela Supercopa. Amanhã tem São Paulo Independente da Argentina com o Luciano, o Juarez e o Eli. E na quinta-feira tem Penharol e Grêmio com o Barco e o Zanfolim. Direto de Montevideo. Dá um perco, hein? Supercopa aqui na tela da Band pra você. Paulo Roberto tem que começar tudo de novo e tem liberdade pra isso. Luiz Fernando já tem marcação em cima dele. Tentativa do Camisa 10. O corte do Salva-Tierra, que com certeza vai pra casa do Luiz Fernando com ele. O toque final foi do jogador do Cruzeiro. É lateral bola outra vez para o time do Chile bater. Bandeirantes, o canal do esporte. Esse é o Contreiras, ali no fundo, tal Baena. De passagem, o Reias, você viu? Mais uma tentativa do Colo-Colo seria para o Hurtado. Foi só o pessoal reclamar da arbitragem que o juiz passou a apontar tudo pro outro lado, né Flávio? Agora a falta ali que o juiz viu do Nonato em cima do Hurtado. O senhor Julio Matos acabou marcando a falta para a equipe do Colo-Colo. Eu dizia que além de Douglas e também de o jogador que estava cotado para jogar no meio campo, Rogério Laje, o Cruzeiro joga sem Marco Antônio Boiadeiro. O jogador da confusão e Roberto Gaúcho, que é o atacante perigoso do Cruzeiro, que está no banco. Mas sem condições de jogar. Está apenas para compor o banco, porque o Cruzeiro com vários desfalques não tinha jogadores para compor o banco. Contreiras. tentou salva-terra. Corte do Luiz, você viu, até o Edmilson. Trilance formado ali pela esquerda. Tentativa do Célio Lúcio. Pareceu uma tábua o Edmilson nessa jogada, né? Bateu na tábua e voltou para o Marcelo Vega. Foi mais uma tentativa do Camisa 9 do Colo-Colo, mas a falta realmente desistiu. Aqui a distância deu para perceber que o jogador cruzeirense com a mão impediu a progressão do Camisa 9 da representação do Colo-Colo. Você vê ele se armando para a cobrança da falta aí. Na marca dos 25 minutos do primeiro tempo aqui no Mineirão, está 1 a 0 para o Cruzeiro. Cruzamento direto para as mãos do Sérgio. Havia impedimento de meio ataque do Colo-Colo. Começa a dificultar sensivelmente as coisas o time do Colo-Colo para o Cruzeiro. Ronaldo vai receber aí. Espirrou o taco do Camisa 9. E a grande estrela do time do Colo-Colo, sem dúvida alguma, está no banco. É o Camisa 6, Marco Echeveri. Jogador destaque da seleção da Bolívia na última eliminatória da Copa do Mundo. Como disse o Nelinho, se o Careca não tocar, não vai dar samba nesse ataque aí do Cruzeiro. Absolutamente, né? Está tentando ser muito individualista na jogada do Careca desses lances aí. Pelo menos dessas últimas tentativas. Por isso, é uma opção a menos para o ataque da equipe cruzeirense. E o Echeveri está sem condições ideais para a partida segundo o técnico do Colo-Colo. Tomara que ele continue assim também por muito tempo. Que é um grande jogador no boliviano Echeveri. Falta para o Cruzeiro bater aí no meio de campo. Está 1x0 para o time estrelado aqui das Vila-Gerais. Você está ligado na faixa nobre do esporte em todo o Brasil. Com a Supercopa na tela da Band. Complicação do bacalé com o Luiz Fernando. E Dali, mais uma vez, contra-ataque. Já estava impedido o Hurtadão. Outra vez o camisa 20 na metida de bola do Patrício Yengas. Deixa eu saber do técnico Carlos Alberto. Tive que conversou o quê de Carlinhos? Depois caiu. O que aconteceu? Caiu porque o que acontece é que nós estamos aqui preocupados. Não estamos acertando a marcação de meio. E está sempre sobrando um homem. E essas passagens que nós estávamos fazendo não fizemos, mas como fizemos agora. Como fez agora e pode ir na samba nesse lance do Paulo Roberto na cara do gol! Gol! Ronaldo! É do Brasil! É do Cruzeiro! Na marca dos 27 minutos cravados de luta. Primeiro tempo de partida aqui do Mineirão. esplode a galera do Cruzeiro! Vai para a rede Ronaldo! Como disse o técnico Carlos Alberto Silva é sobre abril. O cruzamento saiu na medida. E o garoto Ronaldo promessa no Cruzeiro. Vai morar na rede! Flávio de Carvalho! A jogada da direita pelo Paulo Roberto. Ele fez o cruzamento depois de receber um ótimo passe do Macalé. E volta o Cruzeiro. Em volta quente. Ronaldo 17 anos. Cruzeiro 2 a 0. Olha, o Careca estava impedido realmente o Luiz Fernando nessa jogada o camisa 10 do time do Cruzeiro. Você conhece um pouquinho dessa coisa aí, ô Nelinho? Olha, já ficou bem claro que os jogadores do Cruzeiro têm que perceber isso e que quando jogam com velocidade o time deles já está morto dentro do campo. Não consegue acompanhar nenhuma jogada que é feita com velocidade. principalmente quando ela é realizada pelas laterais. E aí está o mapa da mina. Tem que se insistir nessas jogadas não só pela lateral direita com o Paulo Roberto como pela lateral esquerda com o Nonato que os gols sairão naturalmente. O time deles não marca mais. Só marca quando o Cruzeiro fica lento no meio de campo. Aí eles marcam com facilidade. Quando jogam em velocidade eles estão com muita dificuldade. Cruzeiro está abrindo caminho para o balaio aqui das Minas Gerais com certeza em 2 a 0 para o Cruzeiro em cima do Colo Colo. Agora com mais tranquilidade. Até com o contra-ataque dos homens e tudo. Vamos para a marca dos 28 minutos. Tem que tocar como disse o Nelinho como disse o Carlos Alberto também. Edmilson pediu. Tomou demais o Macalé. Viu esse lance aí? Está dando para perceber você que está aí na sua sala deitadão numa boa assistindo a faixa nobre do esporte. O Nelinho fala aqui e a jogada acontece na sequência aí do gravado para você. E agora o pessoal do Chile está completamente apavorado. Tanto o preparador físico quanto o técnico a todo instante gritando para os seus jogadores aqui no gravado. Estava impedido o ganhamento de camisa 9 Ronaldo. O bandeira amarela já estava dando. Impedimento do 9 da equipe do Cruzeiro. O que é isso? Vamos para a primeira meia hora de jogo nessa beleza de estádio que é o Mineirão. O Cruzeirão está metendo 2x0, o treinador dos homens está aí para você no detalhe. Complicadíssimo da parada, né? Chega a beirada do gravado, fala bem o espanhol, o croata, treinador do time do Colo Colo. E como gosta de conversar, viu, da tela? É, mas pelo jeito ele deve ter falado em croata no jogo de hoje com os seus jogadores. Essa foi longe, direto pela linha de fundo, em tiro de meta para o Cruzeiro bater. Foi na tela, rapaz. E na Supercopa, na primeira Supercopa, o Cruzeiro chegou à final. Perdeu para o Racing, depois de Olímpia, duas vezes o Cruzeiro. O Cruzeiro foi campeão de 92 e 91 da Supercopa. E se ganhar esse ano, fica com o título em definitivo, aliás, com o troféu da Supercopa em definitivo. O Ademir está tentando se acertar com o bacalhé. Você viu o papo ali no meio de campo isolado. E agora o Sergão, esse grande goleiro. Você lembra dele, né? Da Ponte Preta de Campinas, do Santos. Ultimamente no Goiás. Estava jogando no Goiás, outro grande clube do futebol brasileiro. Eu sou fã desse goleirão do Cruzeiro. Vai passar uma toalhinha, fazer uma um dia. Nem precisa, viu, Sérgio? Estamos ganhando de 2 a 0. Ótima vitória do Cruzeiro, pelo menos até agora. Brasil na parada. Sabendo se vem pelo alto, careca vai chegar. Só que foi do bacalhé. Bola vem aí no meio de campo. Subiu com apoio, o Robson Juiz não deu nada. Para mim foi em falta, hein? Mas já que é contra os inimigos, também está tudo bem, né? Ferraguti. Fechou bem o careca, hein? Está fininho o careca. Me dizia o Nelinho que o careca perdeu 14 quilos, ao que me parece. Voltando a uma forma física legal. Parece que ele está meio fraco, né? Porque emagreceu demais. Vamos com o Domato, isolado aí na tua tela. Vai fechando o Contreiras. Vacação do camisa 8 do time do Colo-Colo. Cruzamento da grande área na medida. Toque final foi do Magas, o 4 do Colo-Colo. A bola se perde à esquerda do goleiro. É mais um escanteio e mais uma oportunidade para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Careca, toca no Paulo Roberto que chegou. Está chegando aí o Paulo Roberto para você. Esquinado foi cobrado curtinho. Careca de novo. Ele tem habilidade, né? E houve a falta assim. O Hurtado fez a falta no careca. O careca que está dando muito trabalho. Apesar ainda não estar na sua excelente condição física, como ele gosta de dizer. O careca ficou muito tempo no futebol português. Está fora ainda daquela condição que ele gostaria de ter, condição de jogar. Já que na condição física ele está pelo menos 70%. Ajeita outra vez com muita tranquilidade. O Paulo Roberto vai meter na grande área. Você vê aí. Luiz Fernando chegou, chegou também. O Edmilson passou por todo mundo. Mas o juizão já estava dando impedimento. Me parece que no camisa 10, Luiz Fernando. Exatamente ali no pivô da grande área do time do Colo-Colo. Seria mais uma grande oportunidade para o time do Cruzeiro aqui na Band. O canal do esporte. Vamos bater um papo também com o Roberto Rivellino. Sabendo as informações do Tatar. Porque aqui o Cruzeiro vai metendo 2 a 0. É, e o Ferragutti fez a falta no careca. O juiz não viu, hein? O careca botou a bola na frente. O jogador usou o braço para parar o careca. E o juiz não olhou o lance atrás. Apenas acompanhou a bola. Ele que vai recebendo aí na frente. Tentativa com o Marcelo Vega. Anulado completamente o camisa 9. Do time chileno. Acabou dando certo, você viu. Parou o Edmilson. O forte foi do Miguel Ramírez. Pegou a sobra aqui atrás. Tentativa do Marcelo Vega. Baena tirou. Bateu para o lado que estava virado. Vai dar certo ainda para o Hurtadão. Não deu não. Até isso está legal para o Cruzeiro hoje. Está com sorte o time do Cruzeiro. Com a palavra que há muito tempo o pessoal não ouve pelos lados da toca da raposa, né? Tem liberdade para criar o lateral esquerdo do Nonato. Luiz Fernando canta a jogada. Diz que é para botar um pouquinho mais atrás. Ele atendeu. Chegava o Adebi. Volantão na abertura para o Paulo Roberto. Um vai pegar. Pegou. Pegou e pode dar resultado. Esse cruzamento aí na grande área do Paulo Roberto. Vamos acompanhar a jogada. Partiu o míssil detonado para a grande área. Demorou demais o careca. Vai cruzar ainda o toque da zaga chilena. Outra vez pela linha de fundo. Outro escanteio. O careca perdeu o time da jogada. Flávio de Carvalho. É, ele tentou fazer o cruzamento. Ele deu o corte e fez o cruzamento. Mas apareceu bem o zagueiro. Ali da equipe do Colocólo cortando. O Edenilson na cobrança de escanteio para o Cruzeiro. Estou sentindo mais um gol do Cruzeiro daqui a pouquinho, hein? Acho que vai meter mais um golzinho no primeiro tempo ainda o time das Minas Gerais. Direto para as mãos do goleiro Rabiris Camisão. Quem batia bem assim era você, né, Delinho? Qual é o caminho para o terceiro gol, Delinho? É continuar insistindo na jogada de velocidade. Eu estou impressionado com a falta de condição física da equipe do Colocólo. Eles jogam com oito jogadores atrás, incluindo o goleiro. E mesmo assim não conseguem marcar a equipe do Cruzeiro. Então o Cruzeiro está encontrando essa facilidade. E tem que aproveitar para que se classifique já na partida de hoje. Sem depender da partida lá no Chile. Tem alguém baleado no time do Cruzeiro ou não? Flávio de Cavalho tem movimentação no banco aí. É, o doutor Ronaldo Nazareth está aqui. O Teutônio também, o massagista. Ele está sendo ali solicitado. Vamos ver quem é que vai sair aqui para ser atendido, hein? Enquanto isso o Colocólo vai tentar descer. Fica nas mãos tranquilas do camisão Sérgio. Aí na tela da banda é para você. E aí o que me parece é o Toninho, né? Jogador que foi contratado junto ao Palmeiras. E que faria hoje a sua estreia. É, a documentação dele chegou a última hora. O Carlos Alberto já havia definido o time. Portanto, mas apenas sem problema lá atrás. O doutor Ronaldo está voltando. Saiu o Ronaldo. O cruzamento seria para o Luiz Fernando. Ferragut tirou de cabeça. Foi obrigado a se abaixar. Baiana completou. Margas. Ih, rapaz. Foi com o pé em cima. Jogada feia do camisa 4, Margas. Deu apenas lateral. Bola para o Cruzeiro. A arbitragem Uruguai. E já fez sinal ali o jogador Célio Lúcio. Que está tranquilo. Então o Toninho, naturalmente, deve voltar para o banco, né? Só pediu para o preparador ficar mais um pouquinho para não perder a viagem. Aproveita e já faz o aquecimento. Jogador de muita vontade. Muita garra e muita luta também o Toninho. Hum, passou essa bola, hein? Seria para o Yenhas. Becão já meteu atrás. Célio Lúcio mostrou que está em dia. Serjão se complicou um pouco de perna direita. Tirou. Jogado da Amigo da Onça também do Célio Lúcio, hein? Edmilson lutou, mas perdeu. Dá-lhe colo-colo aí no meio de campo. Fecha o time do Cruzeiro com o Bacalé. Deu certo ainda para a dupla de volantes. O time do Cruzeiro para o Ademir. Mais à frente para o Luiz Fernando. Corte do Reyes. Ademir tocando de cabeça. Até o Paulo Roberto. Chegou no Ademir. Tem liberdade outra vez no time do Cruzeiro. Pode pintar o cruzamento aí na grande área e vai pintar. Saiu com defeito um pouco mais atrás. Passou da linha da bola o Ronaldo. Ou o Ademir cruzou atrás dele, né? O cruzamento não foi legal, não. Lateral bola outra vez para o Colo-Colo bater. Está 2 a 0 para o Cruzeiro. Aqui no Bideirão, em BH. Olha que bela jogada. Caiu em folha seca, rapaz. Há muito tempo que eu não vi uma bola dessa. Eu completo para você no jogo do São Paulo amanhã. Luciano Juarez e Eli. Na quinta, Penharol e Grêmio. Direto de Montevideo. Com o Marcos Ampolim. Mas nessa jogada aí, o nosso querido Edenilson foi fominha, né? Porque o Ronaldo entrava tranquilamente. Se ele lança, o Ronaldo tinha todo o gol pela frente para fazer o terceiro do Cruzeiro. É que é muita vontade, né? Está todo mundo querendo resolver por si mesmo. O Cruzeiro não está atravessando uma boa fase. Esse resultado é importante e fundamental. Não só a nível desse jogo. Não só a nível da Supercopa. Mas para uma recuperação da equipe do Cruzeiro. Que sem dúvida, é uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Ronaldo vai meter outra vez na grande área. Veja a velocidade. Contrenas cortou o barato dele. Garoto Ronaldo que já guardou o seu. Um dele, um do Luiz Fernando. 2 a 0 para o Cruzeiraço. Aqui em Belo Horizonte. Ademi, veja a tranquilidade até o Macalé. Como disse o Nelinho, o time do Colo-Colo está morto aí no meio de campo. Dá muita liberdade para o Cruzeiro. Ali que se forma a jogada, está faltando o detalhe, né? A velocidade aí no ataque. Arremesso lateral, bola outra vez para o Cruzeiro bater pelo setor esquerdo. Careca chegou. Macalé pediu e recebeu outra vez para o Nonato. Fecha o Salvatierra. Saiu o cruzamento para o Luiz Fernando. Se virar. Becão não deixou ele virar, né? Robson. Está jogando com tanta tranquilidade o sistema defensivo cruzeirense que às vezes dá até medo. Ademir aí no meio de campo. O Fernando pedia. Tentativa para o Edmilson. Abriu o leque para a esquerda para o Nonato. Tem dois jogadores chilenos ali. Um era equatoriano. Era um hurtado, não era chileno, não. Emprestado ao futebol chileno. Toque no meio de campo até o Macalé. Careca já pediu. Só tem cruzeirense na tua tela. Olha que grande enfiada para o Ronaldo. Vai fazer. Goleirão mergulhou. Para mim foi pênalti. Foi pênalti, sim. Porque o goleirão pegou na perna do camisa 9 da equipe do Cruzeiro. Vamos rever esse lance aí. Esse lance é para ser revisto. Porque para mim foi penal claro. Penal claro. O Flávio não tem dúvida. E me parece que também o Nelinho aqui em cima não, né Nelinho? É, nenhuma dúvida. O Ronaldo quando tirou a bola do goleiro. Ele foi e acabou pegando as pernas do Ronaldo. E pênalti, claro. Você estava em cima do lance, né Flavinho? É, estava pertinho. O Ronaldo botou a bola na frente. O goleiro com a mão. Puxou a perna do atacante do Cruzeiro. Pênalti. Pênalti indiscutível. Agora é tal coisa, né Nathena? Se ele dá o pênalti, ele teria que também expulsar, né? O goleiro da equipe do Colocone. Ia complicar muito mais a situação para o time chileiro, hein? Não tenho a menor dúvida. O Carlos Alberto veio dar a bronca no juiz. Pênalti indiscutível. Seria o terceiro gol do Cruzeiro. O balaio já está armado aqui em Belo Horizonte. Só falta guardar. Falta o Roberto. Ele viu se está bem. Boa movimentação do camisa 19 do Cruzeiro. Veja aí, dentro do gravado do Mineirão. Cruzamento aqui na grande área. O Paulo Roberto vai bater de perna à direita. Quase que ela passa no meio da janela do goleirão, Flavinho. É, e por isso o jogador do Cruzeiro não acredita muito nesse goleiro, não, hein? Dessa daí ele deu demonstração que está totalmente inseguro. Agora, que o time do Colocolo está sem gás, mas está sem gás nenhum da perna. Está fácil a coisa. É o abacaxi, pelo jeito que ficou lá em Santiago, com certeza, né? Então, logo, tenhamos canal aberto. Tem que fechar o time do Cruzeiro nesse lance aí. Curtado bateu. O camisa 20 da equipe chilena. Não deu barato para ele, não. Foi falta, mas foi falta no ataque. Outra vez do Patrício Yangas. Completamente dominado o time do Colocolo aqui no Mineirão para você ligado na faixa nobre do esporte. Bandeirantes, o canal do esporte. E aí vem Cruzeiro descendo a ladeira mais uma vez para o careca que matou de Canela. Bom, e a brincadeira é o Ronaldo aqui fora, né? Já fez sinal para o juiz. Há mais de um minuto, somente agora, entra em campo. Está muito displicente o nosso querido Julio Matos, o técnico uruguaio. Aliás, o juiz uruguaio. Tem mais pinta de técnico mesmo. Para não ver um pênalti desse aí, meu amigo. E ele chamou a atenção agora do camisa 9 Vega, que chutou o Ronaldo sem bola, hein? O Ronaldo reclamou com o juiz. O juiz viu o lance sem bola. O Vega acabou atingindo o camisa 9 do Cruzeiro. Lateral cobrado pelo Ferraguti. Fechando o Macalé, o Meire de campo. Contreiras devolveu para ele o Ferraguti. Armação outra vez do time do Colocolo com o Salvatierra. Se intrometeu Luiz Fernando até o Ronaldo. Foi seguro pela camisa. Mais uma vez o juizão que estava longe do lance. Não deu absolutamente nada. Agora uma coisa o Delinho conhece bem, que é o gramado do Mineirão. Para quem está acostumado a jogar aqui, ele facilita muito. Agora para quem não está, a coisa dificulta bastante, hein? O Colocolo se está pregado, para o segundo tempo a coisa vai ser pior ainda, hein? Na marca dos 43 minutos do primeiro tempo aqui no Mineirão, 2 a 0. Para o Cruzeiro a porteira está aberta, era para estar mais, viu? O juizão não deu um pênalti claro. Delinho, o que é que você faria para aumentar, para ampliar esse placar no segundo tempo de partida? Bom, eu acho que o time do Cruzeiro, sabendo que o time do Colocolo já está morto em campo, não tem a mínima condição física, quando o Colocolo estiver de posse de bola, tem que fazer a marcação mais cerrada, mais junto do jogador do Colocolo, para que ele se desgaste mais ainda. Tem que não dar oportunidade para eles pensarem na hora de posse de bola. Isso acontecendo. E eles retomando a bola, o time do Cruzeiro tem que sair em velocidade. Um toque simples, vamos simplificar. Simplificando, as oportunidades vão aparecer com maior facilidade. Não tem que correr com a bola o Edenilson, não tem que correr com a bola o Careca, não tem que correr com a bola o Macalé. Toca a bola, principalmente para o Paulo Roberto, como nessa jogada, para o Nonato, que com essa jogada de velocidade, principalmente pelas pontas, evidentemente que as oportunidades vão aparecer e vão ter que ser concluídas para que o Cruzeiro possa sair daqui com a grande vitória, com a margem grande de diferença de gols. Super Copa ao vivo aqui na Band para você. Vai pintar o cruzamento aí na grande área do Edenilson. Pediu o Ronaldo, você viu, ali na maca penal. Está no Careca, ele perdeu a direita. Pegou mal, pegou mal o Careca. Desperdiçando outra grande oportunidade, o 16, o time do Cruzeiro. Na cara do gol estava o Careca. Você está revendo o lance aí, ó. Acho que mais para a cabeça do que para o chute ainda ter. Se ele entrou de cabeça, talvez ele ia conseguir mais desse lance, hein? Por outro ângulo. O Careca espirrou o taco da hora de bater, hein? O Jotinha, o Riva e o Tatá já estão na Vila Belmiro. E daqui a pouco vem com as primeiras informações para o time do Peixe. Que empatou com o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro. Contra um representante do fortíssimo futebol da Colômbia. Macalé vai pegar? Já pegou. Careca vem aqui atrás. Salva a terra em cima dele. Ferraguti fechou. Cruzamento da grande área do Tóquio. Gol! Gol! É do Cruzeiro, é do Brasil. Na marca dos 45 minutos e 30 segundos do primeiro tempo. Cruzamento outra vez na medida para uma esperança do futebol do Brasil. Vai para a rede o Ronaldo. Vai para o balaio o Cruzeiro. 3 a 0 em cima do Colo-Colo. A tela é tua, Flavinho. E mais uma vez aconteceu aquilo que o Carlos Alberto está pedindo. E que o Neninho está insistindo. A jogada pela linha de fundo. O Careca lançou o Macalé. Ele viu a entrada do Ronaldo. O Ronaldo apareceu no meio da saga. De perna direita. O goleiro Marcelo Ramírez não viu nada. É o segundo do Ronaldo no jogo. O terceiro do Cruzeiro. Balaiada. Vai acontecer sem dúvida alguma. Está pegado o Colo-Colo. O Cruzeiro 3 a 0. E a torcida do Cruzeiro que não compareceu. O torcedor do Cruzeiro que não veio. A torcida é pequena. Aqui no Mineirão hoje. Apesar do tempo chuvoso, né? Da campanha não positiva do time do Campeonato Brasileiro. Quem não veio está perdendo uma festa do Cruzeiro dentro de campo, hein? Começando bem com passos absolutamente favoráveis. O time do Cruzeiro para a conquista do tricampeonato da Supercopa. É mole. O time é bicampeão da Supercopa. Termina o primeiro tempo. E os mineiros estão sorrindo barbaridade aqui nas Minas Gerais. A temporada 2005 da Fórmula Indy já começou. Aqui no Band Sports você vai conhecer os pilotos estreantes, as inovações tecnológicas e cada um dos 22 pilotos que se preparam em circuitos mistos e ovais. No dia 6 de março, na pista de Homestead, em Miami, você acompanha a abertura da temporada. Vitor Meira, Hélio Castro Neves e Tony Canaan lutam para colocar o Brasil de novo no lugar mais alto do pódio. Fórmula Indy 2005 A Fórmula da Emoção No Band Sports, você acompanha o melhor do futebol internacional. Ao vivo e exclusivo, Superliga Portuguesa. Neste sábado, 7 e 10 da noite, o esporte do artilheiro Liedson vem com tudo para cima do União Leiria, tentando se isolar na liderança do campeonato. O melhor do campeonato português, você vê aqui, no Band Sports. O que move sua vida? Liberdade de escolha? Qualidade máxima? Viver cercado de tecnologia? Há 80 anos, você pode contar com uma marca que coloque em seus carros tudo o que você mais quer da vida. Porque o que move você, é o que move a Chevrolet. Chevrolet, ponte comigo. O Band Sports exibe ao vivo e com exclusividade, os principais torneios de toda a temporada do BGA Tour. Nesta semana, você vai conferir todas as emoções do Nissan Open, a sétima etapa do circuito, que acontece na Califórnia e reúne grandes nomes do Golpe Mundial. Darren Clark, Lee Westwood, Nick Price, Fernhard Langer e Tiger Woods. Eles e outras grandes feras vão estar reunidos nesse importante torneio e você não vai perder nenhum detalhe. Nissan Open. De quinta a domingo, ao vivo, aqui no Band Sports. Tudo preparado para o reinício de partida, aqui no Mineirão, para você ligado na faixa nobre do esporte. Daqui a pouco tem Santos Nacional de Medellín, com o Jota, o Riva e o Tatá, apitou a arbitragem uruguaia, está na tela para você o segundo tempo. De três para o Cruzeiro, zero para o Nacional, vem mais, hein? Olha o Careca descendo a ladeira, pediu o Rodaldo de novo, já fez dois, tentou para experimentar o goleirão que entrou e o Letelier catou. Camisa 25 para o goleiro que entrou no lugar do Ramires. Duas perguntas, o goleiro foi o culpado pela derrota no primeiro tempo? E esse Herrera vai tentar fazer o que o Vega não fez, que é marcar o Paulo Roberto? Nelinho, a tela é tua. Na realidade, o goleiro, nas bolas que foram chutadas a gol, deu para sentir que ele estava inseguro. Ele não foi totalmente o culpado, mas teve participação ativa nos gols. Não foi bem. No caso do Herrera, que está entrando no lugar do Vega, eu acredito que ele vai se preocupar muito mais do Paulo Roberto, do que o Vega se preocupou. Não só atacando também bem aberto, como na hora que perder a bola, marcar um pouco mais do Paulo Roberto, porque por ali foram criadas as melhores jogadas do Cruzeiro. Deu para perceber, o time do Cruzeiro não mexeu também, nem precisava mexer, né? Está metendo 3 a 0, e conseguindo muita facilidade jogando aqui na sua casa, nesse belíssimo. Não me canso de dizer que esse Mineirão é simplesmente maravilhoso, e está muito bem cuidado. Falta aí no meio de campo para o Miguel Ramírez, bater o camisa 10, do time do Colo-Colo. Aumentação até o Hurtado, o Hurtadão também do Equador, não está funcionando legal nesse jogo, não. Pode pingar o cruzamento aqui na grande área. Só está isolado o Patrício e o Yanhes por ali. Recuperação do Cruzeiro com o Careca. Hurtado meteu para fora, e arremesso lateral, o último toque foi do jogador do time do Chile. Lateral, bola para o Cruzeiro bater. Daqui a pouco, Santos e Nacional de Bedelín na Supercopa. Obrigado daquele bandeirante, amanhã tem São Paulo Independiente, com Luciano Juarez e o Eli. E na quinta tem Penharol e Grêmio, com o Marco e o Zampolin. Você não pode perder nenhum desses jogos, na Supercopa exclusiva da bande para você. Bacalé, veja a liberdade, ninguém a marcá-lo no meio de campo. Ferragutti era o primeiro homem da marcação. O sabedoria para o Donato, deu certo, pode pintar o quarto gol, a saída do goleiro, do Cruzeiro do Brasil. Nonato, Nonato, Nonato. Na marca dos 2 e 23 do segundo tempo, 1, 2, 3, 4 a 0 para o Cruzeiro, em cima do Colo Colo. Balaio aqui no Mineirão, tá tontinho o time chileno, a tela é tua, Flávio de Carvalho. E desta vez o lateral Nonato, apareceu muito bem mais uma vez, jogada de lateral. O Nonato apareceu na saída, do goleiro leterier, tocou, tocou tranquilo, para fazer o quarto do Cruzeiro. A confiança é total, de que outros gols vão acontecer no Mineirão, para dar mais tranquilidade, no jogo de volta, na próxima terça-feira, em Santiago, no Chile. Bonito Cruzeiro, 4 a 0, cruzamento aí da grande área, corre atrás do gol de honra, o time do Colo Colo. Você pode ter certeza, que lá em Santiago, não vai ser isso não. O toque, o gol! do Colo Colo! Na marca dos 3 minutos e 23 segundos, Reyes, tocando a bola na saída, do goleiro do Cruzeiro, do Serjão, 4 a 1, numa bobeira, do sistema defensivo, do time de Belo Horizonte, liberdade para o Becão Reyes, guardando aí, o golzinho de honra, veja você, você estava assistindo aí, o replay, da jogada do Reyes, 4 a 1, está ali, bom tamanho por enquanto, mas não pode vacilar, ali atrás não, né, Nelinho? É, não pode vacilar. No gol do Cruzeiro, o Ferragutti dominou errado, dominou para dentro da área, o Nonato adivinhou, tomou a bola e fez o gol. E no gol deles, o Reyes, foi uma falha coletiva, da defesa do Cruzeiro, começando pelo, pelo Macalé, que não encostou no jogador, do Colo Colo, deixou que ele cruzasse, e a zaga do Cruzeiro ficou olhando, o zagueiro chegar e compensar para dentro do gol. Cinco minutos do segundo tempo de partida, aqui em Belo Horizonte, aqui no Bineirão, você está ligado na faixa nobre do esporte da Rede Bandeirantes, ao vivo com a Supercopa, e um jogo muito agradável. Cinco gols até agora, 4 a 1 para o time do Cruzeiro. Podem vacilar não, tem que meter mais, importante o saldo de gols, como já bem citou o Flávio de Cavalho, e eu repito, mais uma vez eu coloco, lá em Santiago, não vai ser esse filé não. Vai pintar outra vez o cruzamento, você está vendo aí o muro, do sistema defensivo da equipe do Cruzeiro, Serjão está encoberto ali atrás, você estava tendo exatamente a visão do Contreiras, um canudo, uma pedrada do Contreiras, direto para fora, pela linha de fundo, aqui na Bandeirantes, o canal do esporte. Serjão vai bater o tiro de Beto, como sempre, ele vai na tua linha ali, né? É, e o Carlos Alberto Silva veio aqui conversar com o Nonato, pedindo aí, mais atenção do sistema defensivo do Cruzeiro, e a gente lembra, o regulamento da Supercopa, hoje... Olha que bom lance, outra vez para Edmilson, da esquerda ali, perda esquerda, saiba uma paulada, do camisa 19 do Cruzeiro, vai direto pela linha de fundo, você complementa. Bom, se o Cruzeiro, por exemplo, se terminar aqui 4 a 1, o Cruzeiro pode perder na próxima terça-feira, de 2 a 0, 3 a 0, pênaltis, por 4 gols de diferença, dá o Colo Colo, e o vencedor de Cruzeiro, e Colo Colo, pega o vencedor de Racing, e Nacional do Uruguai. Você estava vendo a repetição aí, quase o quinto gol cruzeirense, hoje, como a porteira está aberta, é só entrar, e botar o gado dentro do gol aniversário, com certeza, hein? Cruzeiro já está ganhando de 4 a 1, no segundo tempo de partida, daqui a pouco, tem Santos e Nacional. Eu sou fã desse locutor, que vai transmitir para você, com certeza, outra grande vitória brasileira, a tela é tua, Jota Júnior, daqui a pouquinho, uma falta aqui para o time, do Colo Colo. Depois desse cruzamento da grande área, nós vamos receber um dos maiores notores, da televisão brasileira, nosso querido Jota Júnior, que vai colocar, eu repito, outra grande participação do Brasil, Santos contra o Nacional de Bedemir. Vai pingar o cruzamento aí na grande área, o Contreira está arrumando, você vê o Sergião, ele fica organizando, a colocação de um único homem, que é o Donato, cruzamento direto pela linha de fundo, não chegou a sair não, vai pegar o Magas lá pela esquerda, você viu que efeito que pegou a bola, rapaz? Na grande área, toca ele cabeça, outra vez pela linha de fundo, está ali visto para chamar o Jotim, hein rapaz? E o Paulo Roberto dando uma bronca, premendo ali, principalmente no Macalé, que não está voltando para marcar, a coisa complica, quando o time do Colo Colo ataca. Na marca dos sete minutos, cravados aqui no segundo tempo, em Minas Gerais do Mineirão, 4 a 1 para o Cruzeiro, em cima do Colo Colo. O Colo Colo resolveu acordar, estava feio demais, tirou a zaga, resposta vem aqui no meio de campo, autor do gol isolado do Colo Colo, o rei está em casa. E aí o Jota Júnior, a expectativa para Santos e Nacional. O Edmilson vai meter mais um cruz, aberto aqui na grande área, está aberta a defesa do Colo Colo, acabou tirando ali do pivô, o becão do time do Colo Colo, quase o quinto gol, hein Jotim? Verdade Jota, daqui a pouco o papo com o Roberto Ribeirinho, o Riva está aí do seu lado, né Jotinha? Está legal, daqui a pouco o toque inicial do Roberto Ribeirinho, também a participação do Otávio Muniz, com as informações iniciais para Santos e Nacional de Medellín. Aqui o Cruzeiro está simplesmente arrasador, pelo menos começou a partida no seu segundo tempo, metendo mais um golzinho, está 4 a 1. Pesado o gol que tomou, né? Olha o toque ali do costado da zaga. Esse é o cara que entrou, o tal de Herrera, dominado pelo Paulo Roberto absoluto, com muita tranquilidade, sabe tudo o Paulo Roberto, além da sua experiência, o capitão da equipe cruzeirense, Luiz Fernando. Escondeu-se um pouquinho no jogo Luiz Fernando, hein? Só porque eu falei ele apareceu, recebeu uma falta, abertura em leque para o Careca, veja o Cruzeiro ataque em bloco, Ademir passou, está aqui o Ademir, esse camisa 5. Toque final me pareceu do jogador do Colo Colo, a arbitragem entendeu de forma diferente, passagem de bola pela linha de fundo, tiro de meta para o time, xileno bater na Bandeirantes, o canal do esporte. Ademir já deixou de calcanhar, Donato lateral guardou o seu já. Toque para o Ronaldo, o Macalé pegando aí no meio de campo, não pode dar bobeira, dá um time do Cruzeiro, tem que nocautear. Abertura até o Paulo Roberto, o Magas você viu, chegou com treinos do lance, no meio da virida, experimentou, outra vez o Letelier, catando junto ao Paulo esquerdo da sua meta, o camisa 25 do Colo Colo, que entrou no segundo setor. Daqui a pouco vamos com ligação direta para a vila famosa, Santos e Nacional, com o Jota, o Riva e o Tata. A operação foi do Macalé. Careca pediu embaixo, o Magas fez o corte, ali no fundo, no cantinho do seu vídeo, vai aparecer o Contreiras, apenas lateral bola do combate, do Macalé lá pelo setor direito. Vamos para 10 minutos do segundo tempo, aqui no Mineirão. Luzeirão metendo 4 a 1. Baena. Desceu o Contreiras, a abertura de câmera você vê, bate um pouco mais à frente. Célio Lúcio atrapalhou, Hurtado. Cortou o primeiro, já perdeu para a cobertura. Luiz Fernando. Careca está meio paradão, hein rapaz. Está na hora de mexer ou não, Nelinho? Eu acho que está na hora de mexer. O Careca já deu sinais de cansaço, o Macalé é idem, tem que mexer no meio de campo, porque eles começaram a ter mais liberdade para tocar a bola e estão complicando a defesa do Cruzeiro, porque com a bola dominada, não há defesa que aguente. Então o atacante vem com a bola dominada, parte para cima e consegue criar alguma coisa. Então tem que reforçar esse meio de campo e a hora é essa. Macalé olha o Paulo Roberto ali do fundo, saindo com tranquilidade até o Careca. Esse é o Ronaldo, botou para o lado errado, mas deu certo ainda. Toque para ele, Ronaldo. Ali que ele sabe jogar. Saiu rapidinho no 1-2, virou direto para fora. E aí, meu querido Roberto Rivelino, a sua expectativa para Santos e Nacional na Vila Famosa. E aí, meu querido Roberto Rivelino, Tá legal Roberto Rivelino Outro mito do futebol brasileiro Pra você ligado aqui na Band Aqui você não pede nada hein É um craque atrás do outro Daqui a pouco o repórter Otávio Buris Com as informações iniciais pro time do Peixe Que enfrenta o Nacional da Colômbia Como disse o Roberto Rivelino Digno representante do futebol colombiano Que só meteu 5 da Argentina E se classificou Quase que deixando a Argentina de fora Se não fosse o Paraguai contra o Peru meu amigo Um golzinho só e a Argentina Nem chance teria contra a Austrália Bandeirantes o canal do esporte Ao vivo Supercopa pra você ligado Na Rene Bandeirantes em todo o Brasil Tá vendo o goleirão aí O Letelier No topal esquerdo da sua meta Tentando organizar a formação do seu muro Só tem dois jogadores O toque direto pra grandear Ele saiu de muhecaço Ela já deu impedimento hein Já deu impedimento O juiz Aliás o bandeira vermelha O senhor Pedro Risso Vamos pra 13 do segundo tempo Aqui no Bagalhães Pinto Em Minas Gerais Em Belo Horizonte Esse estado maravilhoso Na incrível Cidade de BH né Toque por baixo aí Do becão do Cruzeiro Agora vai se perder A nível lateral Robson meteu pra fora Arrebesso lateral Lateral bola Para o time do Colo Colo Você tá ligado Na faixa nobre do esporte Da Rene Bandeirantes Daqui a pouco tem Santos e Nacional Com o Jota Júnior Da tua tela Ocupando a tua tela Amigo da Rene Bandeirantes Aqui do meu lado O Odenir e o Irã Torcendo barbaridade Por uma vitória Do time do Cruzeiro Otávio Mouris As informações iniciais Para Santos e Nacional De Medeni Boa noite Tatá Tela é tua Ele que tá se preparando Para os detalhes Do Santos e também Da equipe do Nacional Vai formar o trio de ferro Ao lado do Riva E do Jota Nosso querido Otávio Muniz Sempre com informações Em cima da hora né Pra você ligado Aqui da Rene Bandeirantes Bom, isso o técnico Carlos Alberto Silva Quiser mexer no time do Cruzeiro Ele tem pro ataque O Macedo É O jogador Aquele mesmo jogador Que foi do São Paulo E tem o Roberto Gaúcho Que não está Aí na sua melhor Condição física O Tataque está Atrás das informações As escalações Os últimos detalhes Para Santos e Nacional Na Vila Famosa Daqui a pouquinho Você que tá ligado Aqui na faixa 9 do esporte Pode ficar esperando Você vai ver um jogaço De bola Com certeza Ademir vai vagiando O gramado O Careca tá aqui embaixo O Bagas fechou Você vê Reias Autor do gol do Colo-Colo O Careca passou ali no fundo Como disse o Nelinho Já tá cansadão Tem que sair Carlos Alberto Silva Tem que mexer Já deu Mostras normais E naturais De cansaço O jogador Careca Uma vez que ele vem De uma recuperação Muito grande Com o tratamento Alimentar Fez um regime incrível Aí o Careca Perdeu 14, 15 quilos Magas Meteu ali na esquerda Fecha o Herreira Foi falta sim Uma falta absolutamente clara O juizão tava em cima do lance Esse cartão achei Meio desnecessário É o cartão amarelo Pro Robson O zagueiro 13 Do Cruzeiro Também achei que não teve lance Assim pra cartão não O juiz tá muito enérgico Aí até certo ponto Prejudicando já o Cruzeiro O pessoal reclama muito Daquele pênalti No primeiro tempo Da marca dos 15 minutos Do segundo tempo Aqui em Belo Horizonte Para os amigos da Band Da Faixa Nobre do Esporte Foi nesse lance aí Vou chamar o Otávio Muniz O detalhe com o jogador chileno Tá completamente impedido Camisa 18 Ferraguti Até com vergonha Tava nos Andes Do Chile O camisa 18 Do Colo Colo Otávio Muniz A tela é tua garoto Tava no Verdade Otávio Boniz Esperança de um grande jogo para o amigo ligado na faixa nobre do esporte Aí vem o Santos descendo a ladeira Santos que é Brasil na parada O Cruzeiro que é Brasil aqui Está metendo 4 a 1 no time do Colocolo do Chile Essa vez esticado ali no fundo Outra vez para o Herrera Coitado, vão cansar esse garoto que entrou agora Aí no meio o Edmilson Está passando no tempo do Carlos Alberto Silva Becher Edmilson, no meio de 2 Você concorda mais uma vez, Danelinho Você botaria quem aí no time? Olha, ele tem uma seda, é uma grande opção Jogador novo, rápido Agora eu estou imaginando que Carlos Alberto deve estar permanecendo com careca Justamente para ele poder entrar em forma em jogo Porque na hora que ele descansar e ficar tirando também não vai entrar em forma nunca Então acho que ele está esperando um pouco mais para então sim tirar o careca e colocar o Macedo Eu penso que é isso que ele está imaginando nesse momento E o cartão amarelo ali foi para o Edmilson, viu da tela? Jogador do Cruzeiro levou o cartão amarelo Seria importante a entrada do Macedo, um jogador de muita rapidez, você conhece muito bem O Macedo que veio do Rio Branco de Americana, essa vez Domingo da Avenida, outra vez o Edmilson Uma pedrada Vixe, que lance legal do Camisa 19 do Cruzeiro Passou à esquerda do goleiro Você vai rever aí com a câmera dentro do verdão do estádio Bagalhães Pinto O Mineirão aqui em BH Vamos ouvir o técnico Carlos Alberto Silva aqui E aí Carlinho, o que melhorou no Cruzeiro para esse segundo tempo? Se é que melhorou alguma coisa na sua opinião? Não, só o posicionamento Eu acho que fizemos o gol Infelizmente a equipe sentiu um pouquinho o gol que tomou Mas estamos novamente em cima para procurar liquidar o jogo E está mesmo, com o Macalhães abrindo para o Nonato aqui pela esquerda Chegou cortando o Salvatierra Segundo a arbitragem foi falta do 14 do Colo-Colo Em cima do Nonato, lateral esquerdo da equipe do Cruzeiro Cruzeiro 4x1 ao vivo Supercopa aqui na Band para você Já vamos para 19 minutos do segundo tempo aqui em Minas Gerais Bagalhães no meio de campo Toca para o Luiz Fernando Olha que grande jogada do Luiz Fernando Ia descendo o controle do Luiz Fernando Pediu a falta Juiz estava muito bem colocado Como ele não reclamou E parecia um lance absolutamente normal Na Bandeirantes, o canal do esporte Será que tem muita gente aí na Vila Belmiro, Jota Júlio? Pessoal, está prestigiando o time do Santos Contra o Nacional de Bedelinho ou não? Sem comentários, né Jota Júlio? E o cartão amarelo para o Luiz Fernando Que reclamou do juiz Terceiro cartão amarelo do jogo Terceiro para o Cruzeiro Está ouvindo aí o Jota Júlio Que daqui a pouco vai trazer para você Santos de Nacional de Bedelinho Ao lado do Roberto de Bedelinho e Otávio Muniz Amanhã tem São Paulo Independente da Argentina Com o Luciano Juarez e o Eli Vai ser um grande jogo Um grande espetáculo para você Com o nosso trio de frente, né? E na quinta tem Penharol e Grêmio Com o Marco e o Zampolins Direto de Montevidéu Agora chove cartão amarelo, né Flávio? Cartão para o Camisa 8 Com Preiras Ali ele entrou mais duro no Careca Cartão amarelo para o jogador chileno Apesar da distância Acho que daí cabe, hein? Acho que daí cabe Pode ser o Paulo Roberto Pertinho da bola Também o Edmilson para a perna esquerda Mais uma tentativa do Cruzeiro Da marca dos 20 minutos do segundo tempo Está 4 a 1 Corte de câmera para o goleiro Que entrou no segundo tempo O Leterier Não está muito aquecido, não O Paulo Roberto vai rolar Para o Edmilson Ou então para o Nonato Aqui na esquerda Está dizendo que a barreira Está se adiantando Você não está vendo a barreira Mas o Paulo Roberto Pelo gesto está dando Para você perceber Agora sim a barreira Do meio da avenida Edmilson bate forte Porém sem direção Vai direto pela linha de fundo Na Band O canal do esporte Leterier mandando pelo alto Corte do Ademir Sempre muito funcional Aí no meio de campo Vejo o Careca Caindo das pernas Já no segundo tempo Está insistindo demais O técnico Carlos Alberto Silva Não há movimentação Nenhuma no banco de reservas Do time do Cruzeiro É, por enquanto não E outra coisa também é o seguinte Ele tem para o ataque A opção O Roberto Gaúcho Que não está bem fisicamente O jogador está parado Há muito tempo Agora o outro é o Macedo Só que o Macedo Não está na graça Do torcedor cruzeirense Então pode ser aí Que o Carlos Alberto Esteja inclusive insistindo Esteja insistindo com o Careca 22 Cruzeiro 4x1 Ao vivo aqui na Band E para você a Supercopa Jogada do Iainas Lance legal Contreras fechou Luiz Fernando tirou Abre o leque O time do Cruzeiro Com o Careca Passamento seria para o Ronaldo Reyes tira De graça para o Ronaldo Matou no peito Agradeceu o presentão Já deixou o Becão A saudade Vai receber a falta Na entrada Mas da entrada Da grande área Do time do Colo-Colo Mais um tiquinho Só como se diz Aqui em Minas Gerais E seria Nagal Não é verdade Flávio de Carvalho? É seria assim O Ronaldo Partiu para cima Da zaga Do Colo-Colo O Reyes Chegou por trás Acabou tocando No jogador Ronaldo Falta perigosa O Ronaldo está caído O doutor Ronaldo Nazaré está chegando Por ali E o Paulo Roberto É o cobrador oficial Lance perigosíssimo Falta perigosíssima Para o time Do Cruzeiro Se fosse o Nelinho Mandava barreira Goleiro Tudo para dentro do gol Com certeza O Paulo Roberto Também bate muito forte Você está aí dentro Do gramado Do estádio Magalhães Pinto Mineirão Aqui em BH Vamos curtir Essa falta Com o Paulo Roberto Para mim Como disse o Flávio De Cavalho Dali é pênalti Para o Paulo Roberto Cruzeiro já está Metendo 4 a 1 Daqui a pouquinho A Simone Está aí o Carlos Alberto Silva No detalhe Para você amigo Da Band Vamos acompanhar Essa falta Que vai ser um lance Perigosíssimo Contra a Beta Do camisão Letelier Daqui a pouquinho A nossa querida Simone Melo Hoje mais do que nunca Representante das Minas Gerais E quando ela fala Tem que ter passagem Só mais um segundinho Por favor Simone É um lance Muito perigoso Para você amigo Da Band Paulo Roberto Pertinho da bola Também perto da bola Está o Edmilson Vai ser realmente O Paulo Roberto Dali é pênalti Para o camisador Do Cruzeiro Bateu de pé Da direita Pega no muro E volta Você Simone Melo Vamos com o Cruzeiro O toque Saiu O goleiro Vai entrando O toque Final O gol Gol Do Cruzeiro É o quinto gol mineiro É o quinto gol brasileiro Dele Edmilson A bola pegou na trave Você está conferindo aí Por trás do detalhe De mais um gol cruzeirense Aqui no estádio mineirão Em BH Para o fundo da rede Na festa da galera Balai o mineiro Flávio de Cavalho E a zaga Da equipe do Colo Colo Queria palir o impedimento Porque ela ficou parada Depois da cobrança Do Paulo Roberto O Célio Lúcio Fez o lançamento O Ademir aproveitou Chutou forte O goleiro O Le Pellier Não segurou E o Edmilson Estava lá para conferir Cruzeiro 5 Colo Colo 1 Na marca dos 25 minutos Do segundo tempo Aqui em Minas Gerais Um passeio mineiro Em cima do Colo Colo do Chile Um grande resultado Afasta a crise do Cruzeiro E dá toda a moral Para conseguir Lá em Santiago do Chile Um grande resultado também Nelinho É sem dúvida alguma A vitória É muito importante Na vida do Cruzeiro Nesse momento E há que se ressaltar A saída mal feita Pela defesa do Colo Colo O número 4 O Marga Permaneceu dando condição Para que o jogador Do Cruzeiro Pegasse essa bola Nas costas da defesa E tocasse para o Ademir Esse chutasse é gol E aí saiu Saindo o gol do Edmilson Está difícil passar a bola Aqui em Minas Gerais Porque o Cruzeiro Está arrasador Betendo mais um golzinho Está 5 5 para o Cruzeiro 1 para o Colo Colo E o Colo Colo achou o gol Através do Reyes O que Simone? Legal Simone Aqui o Cruzeiro Outra vez vai tentando Se rearticular No seu sistema defensivo Para partir para o campo De ataque O Donato já recebeu Luiz Fernando Vem pegar a bola Aqui atrás Arremesso lateral Bola para o time da casa Que está metendo 5 a 1 No Colo Colo Que nem uma palinha Rapidinha do Roberto Rivelino Campo molhado Facilita para quem Aí na Vila Famosa Riva E botei numa fria Né Roberto Muito rigoroso Pessoal do Cruzeiro Não É Sem dúvida Alguma E agora Mais do que nunca O Carlos Alves Deve mexer no meio de campo Colocar um jogador Mais descansado Porque o Macalé Já está sentindo E vai ficar O Ademir sozinho No meio de campo Então é importante Que seja reforçado Esse meio de campo Nesse momento Vamos outra vez Com o Colo Colo direto E de graça Para as mãos do Serjão Aí está em casa Até o Careca Será que ele pega rapaz Está cansado o Careca Foi falta do Miguel Ramires Cruzeiro com um homem A menos em campo agora Mas já está metendo 5 a 1 No time do Colo Colo Um passeio mineiro Aqui no Mineirão Veja para você O capitão Paulo Roberto Jogador sempre muito correto De muita qualidade De muita liderança O Paulo Roberto Em todos os clubes Que ele passou Grêmio, Santos E uma infinidade deles Arreveço lateral Outra vez para o time do Cruzeiro Bater pela direita Que é mais o time da casa Agora A galera que não compareceu Em grande número Aqui no Mineirão Está festejando barbaridade O pessoal é pequeno Mas faz um barulho Para ninguém botar defeito Lá vai a alma A torcida do Cruzeiro Aqui em Minas Gerais Amanhã tem um grande espetáculo São Paulo Independente Com Luciano Juarez E o Eli Aqui na marca Dos 28 minutos Travados de luta Quase meia hora Do segundo tempo Daqui a pouquinho Tem pontos de Nacional De Medellin Com o Jota Zúlio O Vivelino E o Tata Jogando para ninguém Botar defeito Na tela da Band Muito obrigado Ao carinho Da sua audiência Você torcedor De São Paulo Capital Você torcedor Do Rio de Janeiro Você torcedor Das Minas Gerais Você torcedor Do Norte e Nordeste Você de todo o Brasil Ligado aqui na Band Alô amigos De Porto Alegre Alô amigos De Curitiba Começa bem O Brasil Na Supercopa Uma grande goleada Do Cruzeiro Em cima do Colo Colo Vice campeão chileno Pega o bonde Outra vez o careca Aí no meio de campo Contreiras tentou Tomar dele Ramírez fechou o lance Contreiras vai chegando Agora no meio De três jogadores Do Colo Colo Abertura ainda Cabe mais um Ainda cabe mais um Vamos para o sexto gol Para o time do Cruzeiro Edmilson também Está cansadão Mas não é para menos O que correu Edmilson recebeu a falta E ali é um escanteio Em mangas curtas Com total possibilidade De cruzamento Para a grande área E sem não Flávio de Carvalho É a falta mais dura Do jogador chileno Né Merecia até cartão Aí hein Mas o juiz acabou Marcando a falta O jogador Donato da Cobrança O público pagante Sete mil E sessenta e sete Pagantes aqui Hoje no Mineral Pode pintar o sexto gol Do time estrelado Saiu muito pelo alto Muito aberto O careca vai pegar O Hurtado está em cima dele Você se recorda Do Hurtado Centroavante da seleção Do Equador Começou muito bem As eliminatórias E foi desqualificado O time do Equador Diga aí Bom, apenas o presidente César Márcio do Cruzeiro Parece que o problema Marco Antônio Boniadeiro Resolvido Né presidente Felizmente Não existe mais nada O doutor Ronaldo Nazaré Já perdoou o Boniadeiro E está tudo normal Aí portanto O presidente conversou No vestiário Com o doutor Ronaldo Nazaré O Boniadeiro reconheceu Que falou demais Né Não é que falou demais Que o Boniadeiro Havia apenas Chamado né Apenas chamado O médico de incompetente E aí você já viu O que é que dá né Pro médico a coisa Fica muito difícil O doutor Ronaldo Estava irredutível Mas agora aqui no vestiário Parece que tudo tranquilo E o Boniadeiro Vai voltar no time do Cruzeiro No sábado Contra o Matafogo Bom pra todo mundo Como foi bom Para o Edmilson Ele tentou cruzar E quase faz um gol Que caiu do céu Para o time do Cruzeiro Né O Leirão voltou E catou Quando a gente fala Apenas é triaspa Né Da pena Porque A coisa ficou feia Durante a semana No Cruzeiro Olha que bom Lançamento lá para o fundo Busca o Patrício Iainhas Foi derrubado sim O Luizão estava aqui No meio de campo também Não é só o time do Colo-Colo Que está mal fisicamente não A arbitragem uruguaia Está pegando toda hora O trolebus Para chegar na jogada E é uma falta Perigosa Contra a Betta do Sérgio Que já não trabalha Há algum tempo Desde o começo da partida Não fez nenhuma defesa Importante E o camisa 1 Da equipe do Cruzeiro O grande goleiro O Serjão Fez a linha de inteligência Ali a equipe do Cruzeiro Passou todo mundo Não estava em impedimento não Ferragut Meteu na grande área Corte no segundo andar Pelo alto Tira dali o Célio Lúcio Rearticula-se o time cruzeirense Está 5 a 1 Cruzeiro dono da jogada Dono da partida Fazendo uma grande exibição O time das Minas Gerais Arrebesso lateral Para o Colo-Colo Sobrou o time do Cruzeiro No jogo de hoje Não é verdade, Dalinho? É sem dúvida alguma O Cruzeiro soube aproveitar Da fragilidade Da parte física Da equipe do Colo-Colo E nos momentos Em que imprimiu velocidade Conseguiu com facilidade Chegar aos gols Pena que ele não tenha Não tenha insistido Nesse tipo de jogado Com alguns jogadores Carregando a bola em demasia Trabalho outra vez Do time estrelado Aqui no meio de campo Bola sobra espirrada Para o Miguel Ramires Tira o Robson Até o Paulo Roberto Ramires chegou e fechou Bagas não pegou Ronaldo pode meter O cruzamento E rapaz Deixou o Reis Na saudade Para o Paulo Roberto Do 1-2 Pediu o impedimento Estava sim Impedido Camisa 9 Esperança do futebol brasileiro Representante das Minas Gerais O garoto Ronaldo Camisa 9 Meteu 2 No primeiro tempo Será que o Tatá Muniz Já tem aí A escalação Do time do Santos Que daqui a pouco Pega o Nacional De Bedelinho Tatá na tela Vai mexer daqui a pouco O time do Cruzeiro De Belo Horizonte Aqui no Bagalhães Pinto O Mineirão Para você amigo da Band É ele colocou O técnico Carlos Alberto Silva Colocou Macedo No aquecimento Daqui a pouquinho Macedo Aos 33 minutos Do segundo tempo Do Mineirão Macedo Eu repito Foi revelado Pelo Rio Branco De Americana Do nosso querido Jota Júnior Que daqui a pouco Coloca o Santos Na tua tela Por inteiro Na Supercopa Jogador de São Paulo Foi para o Internacional Nem jogou Tem mais uma oportunidade Do Cruzeiro Pode pingar aí O cruzamento Da grande área Do Careca Ih rapaz O becão ficou Se puxar Pênalti Para mim foi pênalti Ele puxou O jogador cruzeirense Dentro da grande área E o juiz Só não deu Porque absolutamente Não quis E é o segundo É o segundo O Careca botou na frente O jogador Sileno está sem condição Nenhuma A única alternativa Foi segurar o Careca Pelas costas O juiz Não deu nada Escanteio Paulo Roberto Na cobrança Mas também está bom demais Não 5 a 1 Com 2 pênaltis Ali é 7 Aí seria uma festa Com goiabada Queijo mineiro E tudo mais Festa já era Seria uma festa excepcional Quem sabe pinte aí O sexto gol do Cruzeiro Um balaio mineiro Aqui nas Minas Gerais Foi o toque final Do Magas Agora escanteio Aqui pelo outro lado Edmilson já saiu Ali da grande área Você viu Macedo vai entrar Ele está batendo um papo Com o técnico Carlos Alberto Silva Você está revendo mais uma vez O lance Viu o toque final Do camisa 4 Do time chileno Mais um cruzamento Do Edmilson Aí na grande área Daqui a pouco Flávio de Carvalho Engorre perna esquerda Pelo alto Vai direto Pela linha de fundo Agora sim Diga aí Flávio E vai sair o Careca Para a entrada do Macedo Camisa número 7 Portanto Macedo Camisa 7 Vai sair o Careca Camisa número 16 No time do Cruzeiro Como já dizia o Nelinho Estava na hora Nelinho Sem dúvida alguma Inclusive essa jogada Que foi pênalti claro Em cima dele Na hora que ele fez o drible Se ele tivesse mais condição Ele não daria Nem oportunidade Para que o jogador Fizesse pênalti nele Ele entraria com a bola E faria o gol Vamos com o time do Colo-Colo Cruz Alberto Na grande área Foi falta em cima do Sérgio O juiz não deu nada Não deu absolutamente nada A arbitragem Era uma falta Absolutamente clara Do jogador chileno Em cima do Sérgio Camisão do Cruzeiro Também o juiz Parece que está com pena Do Colo-Colo E como disse já o Nelinho Também no primeiro tempo Reveja o lance Uma falta absolutamente clara Do Herrera Em cima do Sérgio Desde o primeiro tempo O time do Chile Deu mostras Totais E que está completamente No bagaço O time do Colo-Colo Daqui a pouco Tem Santos E Nacional de Medellín Com o Jota O Riva E o Tatá Amanhã tem São Paulo Independente da Argentina Com o Luciano Juarez e o Eli E na quinta tem Penharol e Grêmio Com o Marco Antônio Zanfoli Tudo pra você Na tela da Band Com exclusividade A Supercopa pra você Esse é o Margas Você está ouvindo aí no fundo No som ambiente do Irã A pequena torcida cruzeirente Presente Aqui no Mineirão Os cruzeirentes fazendo a sua festa Faz muito tempo Que o cruzeiro Não dá um balaio Desse rapaz Bola espirrada Pra direita Arrebesso lateral Mais uma vez Para o time do Colo-Colo Já atingimos a marca Dos 37 minutos Do segundo tempo Aqui no Magalhães Pinto Vai entrar O Macedo Camisa 7 Daqui a pouco também Vai pintar o Roberto Gaúcho No extremado das Minas Gerais É, o Roberto Gaúcho Está aqui no aquecimento E a torcida começa A gritar o nome Roberto Gaúcho Ele Que é uma das grandes Lideranças desse time do Cruzeiro Roberto Gaúcho Daqui a pouco Vamos passar a transmissão Pra Santos Nacional Na Vila Belmiro Mas o Nelinho Diz pra gente Se gostou do Cruzeiro Só pode ter gostado Né Nelinho E dá aí o Cruzeiro Um passo importante Pra sua qualificação Mesmo jogando lá em Santiago Contra o Colo-Colo Sem dúvida alguma Na atual fase do Cruzeiro Essa vitória Vem num momento Muito importante Pra que eles Os jogadores Tenham mais tranquilidade Pra continuar O campeonato nacional E continuar também Dentro da Recopa Em busca de mais um título Que seria o tricampeonato Total de parabéns A equipe do Cruzeiro Pena que alguns jogadores Não tenham se aproveitado Melhor das Más condições Da má condição Da equipe do Colo-Colo E que Pudesse fazer mais gols Foi 5 Poderia ter sido 6 7 E o torcedor gosta disso Eu tenho certeza que Com essa vitória O torcedor cruzeirense Voltará a campo Voltará a prestigiar Os seus jogadores Você que é torcedor Da equipe do Peixe Está numa expectativa Incrível aí Em todo o Brasil Pra saber o time dos homens O nacional está prontinho Não é verdade Otávio Muri Preparadaço pra entrar aí O nosso Roberto Gaúcho Um grande jogador E vai sair o Edenilson No time do Cruzeiro O Edenilson Camisa 11 Pra entrada de Roberto Gaúcho Aliás Roberto Gaúcho 11 Sai Edenilson 19 Fez também uma grande Partida o jogador Edenilson Cumprimento Seus companheiros Você viu aí Valeu Para o camisa 19 Da equipe do Cruzeiro De Belo Horizonte Você está ligado Em casa Mais um Mais um Ainda cabe mais um Para o Cruzeiro Fecharinha legal Com o seu sexto gol Trabalho pelo setor lateral Do time do Colo-Colo Ferraguti Passando o pé Sobre a bola Vai receber de novo Isolado Ninguém amacá-lo Na tela da Band Pra você Chegando o Yane Está em casa Para o Cruzeiro Donato chameteu Para o Ronaldo Centroavante de quem O Nelinho Me falava maravilhas Antes do começo do jogo Roberto Gaúcho Entra com vontade Também o camisa 11 Da equipe cruzeirense O que não dá Para entender É que o Cruzeiro Tem um elenco Muito bom Mas muito bom mesmo Não dá para entender Essa fase Que o time está passando No campeonato brasileiro Tem gente Para entrar E barbaridade ainda E para o jogo De Santiago Na próxima terça-feira Voltam Douglas Boiadeiro E o Rogério Laje É mole Como não foi mole Esse chute do Ronaldo De virada Aí do meio da avenida Estava completamente Desguarnecida A zaga do time Do Colo-Colo Vai direto Outra vez Pela linha de fundo Na Bandeirantes O canal do Esporte Carregando pelo alto Mais uma vez O time do Colo-Colo E é bom a gente Esclarecer mais uma vez Com este resultado Até aqui O Cruzeiro pode perder De 3 a 0 Em Santiago Na próxima terça-feira Se perder de 4 a 0 Com 4 gols de diferença Teremos pênaltis Mais de 4 gols O Colo-Colo Se classifica Para pegar o vencedor De nacional Do Uruguai E Racing Da Argentina Olha o Hurtado Importante 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 é não Sofrer gols A partir de agora O Cruzeiro bater Se acha que o Cruzeiro já está qualificado Em cima do Colo-Colo Ponto-Colo Ponto de nacional Vila de Lins Na Bandeirantes O canal do Esporte E aí E aí E aí E aí Baena de perna direita pelo alto Toca ali no fundo Chegando o time do Colo-Colo Juizão deu falta em cima do Paulo Roberto Na marca dos 44 minutos Sua senhoria também podia acabar o jogo já 44 a 1 no final da partida Cruzeirão já desceu a ladeira Meteu 5 a 1 no time do Colo-Colo Uma grande vitória Da equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte Em cima do time chileno Sérgio de perna direita pelo alto Corte de cabeça na zaga do Colo-Colo Vamos com o Paulo Roberto Faltam 30 segundos para o final da partida Meu amigo Flávio de Cavalho vai pagar um rango mineiro pra gente daqui a pouquinho Olha que belo lance para o Roberto Gaúcho Centrado no ritmo de jogo Roberto Gaúcho É um jogador driblador De extrema competência Coloce para a perna direita pelo alto Toque de cabeça no canto Gol 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 Ronaldo Pra rede, pra rede, pra rede É o sexto gol do Cruzeiro Aqui no Mineirão Seis para o Cruzeiro Um para o Colo-Colo O terceiro do Ronaldo Flávio de Cavalho É, o golaço do Ronaldo O cruzamento Veio da esquerda do Roberto Gaúcho Ele de cabeça A presença do artilheiro Ronaldo Cruzeiro Meia dúzia É demais, hein Meia dúzia Cruzeiro Um para o Colo-Colo Seis para o Cruzeiro Um para o Colo-Colo Sem contar os dois penais Que a arbitragem não deu, hein Era pra estar oito No mínimo, amigão Macedão Para o Nomato Veja como o Nelinho estava setrão Macedo deu outra movimentação Também o time ali no meio de campo Porque é um jogador descansado Roberto Gaúcho também Entrou legal no jogo Apesar da falta de ritmo, né Natural Pelo seu afastamento Bacalé Até a esquerda Trabalha a bola outra vez O time cruzeirense Ferragut tomou Melhor para o jogador do Cruzeiro Sali Luz Lateral outra vez Para o time de Belo Horizonte Bateu na marca dos 46 e 30 O juiz também quer ver a morte Do time do Colo-Colo, né O Seis não está bom, rapaz? Podia acabar já, né Aqui é mais do que Seis Bola tocada aí pelo alto Veja o Macedo chegando Os caras estão dando no pé do jogador do Cruzeiro Roberto Gaúcho Foi falta que ele deu vantagem Mas não sei que vantagem Agora sim Roberto Gaúcho entra com uma vontade Ele e o Macedo Entravam com uma vontade incrível na partida Bacalé Bacalé recebendo Termina o jogo aqui em Belo Horizonte Vitória do Cruzeiro por 6 a 1